Eu sou a Thais Tartalha, sou professora do Planejamento Territorial aqui na Federal do ABC. Eu tenho uma formação em Ciências Sociais pela Unicamp, também o mestrado e doutorado pela Unicamp, o mestrado em Antropologia Social e o doutorado em Demografia. E durante toda essa trajetória, a minha linha de pesquisa sempre foi relacionada às discussões entre população e ambiente. Minha pesquisa mais recente está sendo relacionada aos impactos causados pela hidrelétrica de Belo Monte na área urbana de Otamira e como essas condicionantes feitas pela obra impactaram a forma urbana da cidade, impactaram a vida dessas populações, a forma como elas se organizam e também a forma como o entorno se estrutura. A gente está falando aí de condicionantes que desocuparam uma região que era habitada por mais ou menos umas 20 mil pessoas e que hoje foram espalhadas pela região. Mas a gente está ainda no momento inicial da pesquisa, tentando encontrar essas pessoas que estavam morando em áreas de garapés, de pequenos rios que são afluentes do Xingu e que tiveram que ser retiradas dessas áreas por perigos de enchente, mas também por uma questão ambiental de ter as margens liberadas desses igarapés e que foram, então, ou reassentadas no que eles vão chamar de RUCs, que são os reassentamentos urbanos, ou que receberam alguma indenização e com esse dinheiro compraram uma propriedade ou foram para perto dos seus familiares. O que a gente está percebendo é que isso transformou muito a dinâmica da cidade, também fez com que algumas pessoas pudessem conseguir o seu pedaço de terra e, assim, voltassem a praticar a agricultura, como praticavam em outros momentos, né, antes de virem para essas áreas que eram áreas bastante precárias na cidade, muitas eram áreas de palafitas, mas elas tinham uma importância de sociabilidade muito grande, né, elas eram uma área de ocupação antiga no sentido que era uma área de ocupação tradicional de pescadores, tradicional da população ribeirinha da cidade. Então, para além da precariedade que o adensamento trouxe desde a sua ocupação dos anos 70 para cá, ela tinha uma ocupação tradicional, ela tinha uma população ribeirinha tradicional, uma população de pescadores e até mesmo uma população urbana de indígenas que já moravam ali naquela região e que estavam sendo retirados dali sem, na verdade, uma preocupação maior com essas redes de sociabilidade. Então, o que a gente está percebendo é que essa reocupação, embora sendo feita sobre condições, né, umas casas de alvenaria com saneamento básico, com abastecimento de água, com a existência de uma escola, de uma creche, de um serviço de saúde, de ruas pavimentadas, de iluminação pública, ela não foi totalmente entregue, né, as casas têm sim saneamento, elas são de alvenaria, mas não são serviços que estão plenamente em funcionamento, né, ou funcionam com grande qualidade, mas, principalmente, deslocaram essa população que tinha uma vida relacionada ao rio, muito próxima ao rio, para áreas muito distantes, e muitas vezes distantes daquilo que tornava a vida dessas pessoas possíveis. Então, a vizinha que tomava conta do meu filho enquanto eu ia trabalhar, ou até mesmo o meu trabalho, que era próximo à minha residência, que agora está muito distante, né. Para além disso, a gente tem uma série de populações tradicionais que viram a necessidade de promover uma demanda ainda maior para tentar conseguir uma área em que elas pudessem ter, por exemplo, acesso ao rio e continuar o seu trabalho como pescadores, como ribeirinhos, né. A população indígena continuar ali, atendo a sua relação com o rio, próxima de áreas de mata, né. Então, a gente está agora nessa fase de tentar entender esses elementos que vão tentar demonstrar como esse, essa condicionante de você, efetivamente, tirar essas pessoas de uma condição que a gente veria nos nossos questionários socioeconômicos como uma condição precária, mas que tinha, assim, uma questão de sociabilidade, de acesso a emprego, que era condicionada por uma determinada forma, ela é totalmente reestruturada e ainda não consegue ser capturada, nem pela Norte Energia, que foi responsável pelos reassentamentos, pelo planejamento desse reassentamento, nem pela própria prefeitura. Não, pelo menos, como algo que deveria ser colocado centralmente como aspecto do planejamento da cidade, né. Então, essa cidade também está sendo planejada como um reassentamento onde era possível, nos espaços possíveis da cidade e não nos espaços que seriam possíveis para a continuidade da vida social e econômica dessa população. Legenda Adriana Zanotto